Revista de volta e a gente vai para o Rio de Janeiro em Nilópolis, que teve a corrida Mexa-se pela Vida e entre os competidores, a repórter Fabiana Lopes conheceu pessoas que ultrapassam os limites físicos, veja só. Superação, quebra de recordes. Durante os Jogos Paralímpicos, assistimos atletas que tiveram seus limites colocados à prova. Vários deles romperam barreiras esportivas e pessoais. Célio é um exemplo dessa superação. Eu sofri o trauma de crânio em cérebro e foi uma grande mudança na minha vida, que eu tive que parar tudo. Um ano eu era campeão em Manaus e no outro ano eu era um vegetal na cama, usando fralda. E aí o atletismo te trouxe de volta à saúde. Isso, aí o atletismo me deixou mais confiante no que eu estava fazendo, porque a saúde estava ficando mais ímpar. Os Jogos Paralímpicos foram realizados pela primeira vez em 1960, em Roma. Após a Segunda Guerra Mundial, soldados militares feridos têm sido reabilitados para competições paralímpicas. Dentro do Exército Brasileiro foi feito um trabalho que tentasse mostrar a esse cidadão, aquele soldado, que pelo fato de ele ter sofrido uma limitação, não impediria ele de fazer alguma coisa, entendeu? A Força Aérea tem um envolvimento direto com esses atletas e os eventos olímpicos. Então a Força Aérea, além do comprometimento que ela tem com a defesa nacional, com todos os assuntos que ela se relaciona na defesa do espaço aéreo, etc., no controle do tráfego aéreo, ela também participou, adquirindo material, oferecendo locais de treinamento, abrindo as nossas postas para camping trainers, etc. Célio continua superando seus limites. Ganhou o primeiro lugar da corrida Mexa-se pela Vida. Uma tremenda alegria e sentir salvo por Cristo Jesus estar entre vocês aqui. Organizada pelo Departamento de Saúde da Igreja Adventista, no Rio de Janeiro, na região sul, a corrida Mexa-se pela Vida contou com a participação de 200 pessoas, que escolheram entre corrida de 5 quilômetros e caminhada de 3, e todos com o mesmo objetivo, ter mais saúde. Famílias participaram na corrida. Shane ganhou o primeiro lugar no feminino e dedicou o troféu ao filho. O que você vai participar dessa corrida? Por causa que isso faz bem para a saúde. Essa corrida aqui é um incentivo, para mim e para qualquer outra pessoa. Então, eu estimulo as pessoas a fazerem isso. Foi um momento de superação, de conquista, de luta, de esforço. Peterson, o que motiva você a participar de corridas assim com o seu filho? Na verdade, uma das coisas que me motivou muito foi o simples fato de trazer novas experiências para ele. O costume diz o seguinte, diagnóstico não é destino, e que nós temos que trazer o amor de Deus através da inclusão. Histórias muito legais. E em Bacabal, no sul do Maranhão, nasceu uma nova igreja adventista, num lugar inusitado, um presídio. No sul do Maranhão, a igreja adventista tem se mantido vibrante e atuante. Cumprindo o índice de Jesus, cada membro tem dedicado seus dons e talentos para a salvação de outras pessoas. No último final de semana, o presidente da igreja adventista para os oito países sul-americanos, pastor Ayrton Killer, esteve na região para uma visita administrativa, especialmente para inaugurar a primeira congregação adventista dentro de um presídio. Em Bacabal, a Caravana da Esperança realiza trabalho evangelístico num presídio aos domingos desde 2014. No total, 92 detentos já foram batizados. Destes, cerca de 50 ainda cumprem pena. E outros estão em liberdade, participando ativamente na igreja local. Estou vindo, retornando aqui, mas dessa vez não como detento, e sim como mensageiro da palavra do Senhor. Dou graças a Deus cada dia, por essa nova oportunidade que Cristo e essa família adventista tem me dado a cada dia. E o pastor Ayrton comemora o desempenho do Ministério da Prisão e o envolvimento da igreja na missão. Isso é uma coisa rara. A gente na América do Sul tem pouquíssimos casos assim. Agora a gente vê ali um ministério chamado Caravana da Esperança, ativo, atuante dentro do presídio, e que não foi ali apenas para servir, mas também para salvar. Isso para nós mostra a criatividade de uma igreja comprometida. E adventistas que prestam serviços voluntários em Santa Catarina, nas áreas de comunicação e sonoplastia, tiveram a oportunidade de participar de um evento em Florianópolis. A Igreja Adventista, no centro-sul de Santa Catarina, promoveu um encontro para voluntários nas áreas de comunicação e sonoplastia. O evento teve palestras técnicas, mas enfatizou principalmente o envolvimento missionário dos adventistas. Nesse treinamento nós enfatizamos de estar mostrando a missão em uma vida prática. Portanto, nós temos que estar comunicando aquilo que nós vivemos. Para a área de sonoplastia, esteve presente Edson Soper, renomado engenheiro de som. A gente, às vezes, não tem a palavra, mas a gente tem o poder de atrapalhar ou não a forma que essa palavra está sendo dita. Ao todo, foram cerca de 250 pessoas presentes no evento realizado em Florianópolis. Para os voluntários interessados na área de comunicação, as palestras foram voltadas para como explorar da melhor forma as mídias digitais. Eles levando essa ideia, passando para os membros, de que a Igreja pode se envolver utilizando a internet para alcançar mais pessoas, eu acho que a gente vai ter alcançado o nosso principal objetivo. Os voluntários em comunicação ainda foram motivados a fazerem da Igreja Adventista em suas comunidades uma instituição relevante para a sociedade. O departamento de comunicação da Igreja tem que estar mais acessível para que a comunidade de volta possa conhecer a Igreja de forma geral. Hoje nós temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance para que a mensagem do Evangelho seja melhor comunicada e seja comunicada de uma forma mais rápida para a volta de Cristo acontecer o quanto antes. E o departamento de publicações da Igreja Adventista participou de uma festa literária internacional realizada na cidade de Maringá, região norte do Paraná. Nos dias 13 e 18 de setembro, foi realizada a terceira festa literária de Maringá, município da região norte do Paraná. Mais de 40 mil pessoas passaram pelo local, média de 8 mil visitantes por dia. Neste ano, a principal atração foi o bate-papo da escritora Ana Maria Machado e do jornalista Caco Barcelos com seus leitores. A feira contou com centenas de estandes de editoras e projetos artísticos, dois deles ocupados pelas revistas Vida e Saúde e Turma do Nosso Amiguinho. O propósito que nós temos é evangelizar as pessoas através das publicações. É claro que para isso nós usamos a saúde, a educação e aqui, juntamente com nossos co-portores, nós encontramos a melhor vitrine da cidade para poder expor e ao mesmo tempo evangelizar as pessoas. Os visitantes puderam conhecer melhor os materiais, fazer assinaturas e interagir com os personagens. O grupo também fez apresentações musicais, alertou as crianças contra o bullying e posou para fotos com admiradores, tanto os menores quanto os adultos. A gente acha mais de 60, 70 pessoas, cada um dos atendentes por dia que tiveram a revista na infância e se surpreende com o editor aqui, né? Estão muito felizes mesmo. Darcy foi uma das expositoras da festa literária. Ela cresceu lendo Nosso Amiguinho desde os 5 anos de idade e diz que a revista foi um dos incentivos para se tornar uma escritora de livros infantis e engajada num projeto social. É fundamental na formação de qualquer criança, você apresentar de uma maneira divertida, de uma maneira lúdica, essa vai apresentando como se formar um caráter. Bom, agora a gente vai mostrar uma matéria sobre um programa muito especial que aconteceu no norte do país, feito especialmente para elas, as mulheres. Só no Brasil as mulheres são mais de 103 milhões, o que representa 51,4% da população brasileira. E na região norte são mais de 8 milhões. Vivemos em um período de conquistas alcançadas por elas. E um desses reflexos é que hoje aproximadamente 64% trabalham fora. E desse número, 34% são chefes de família. Mas mesmo com todos esses avanços, é comum que elas passem por dor e sofrimento. E ao longo de suas jornadas, sejam machucadas ou tenham feridas difíceis de serem cicatrizadas. Mais de 2 mil mulheres puderam vivenciar uma transformação emocional, familiar e espiritual. Durante o congresso... As mulheres, elas têm muitas necessidades espirituais, emocionais, físicas. E esses programas, de alguma maneira, é benéfico para elas. E no caso de hoje, eu estou vendo aqui, é um programa espiritual. Porque algumas estão feridas mesmo. E só Jesus pode curar. E um dos maiores objetivos é proporcionar uma experiência com Deus para cada mulher que está presente aqui. Podemos celebrar o trabalho das mulheres e trazer uma motivação especial para que todas nós possamos estar preparadas para a breve volta de Jesus. Maria do Socorro é administradora de empresas. Participou do evento e, ao assistir as palestras, tomou uma decisão transformadora. Edificar o seu lar. O que é cada dia mais é nós, mulheres, que é bíblico dizer que nós edificamos o nosso lar, né? E a gente está sempre em constante aprendizado. E eu tenho certeza que, através da palestra, das palestrantes, a gente tem tudo para aprender e edificar o nosso lar, né? Segundo pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a Bahia é o estado com o maior índice de desemprego no país. E para tentar diminuir essa taxa na região, uma parceria entre a Adra Brasil e a Adventist Stiftung tem ajudado milhares de famílias a terem uma oportunidade de se tornarem donos do próprio negócio. Essa máquina de costurar roupas agora tem um dono. O nome dele é Anderson, de 26 anos. Por causa de uma doença de pele, Anderson sempre teve dificuldades para encontrar um emprego. Mas agora, ao lado da esposa Vânia, que é costureira, ele será um microempreendedor. E, sinceramente, eu não via futuro para mim. Era uma coisa que a gente estava consumindo na cabeça. Mas, pela graça de Deus, essa oportunidade apareceu dos céus. E agora, como eu falei, posso sonhar com o futuro. Estou muito feliz. Assim como Anderson e Vânia, outras 59 famílias foram beneficiadas com a parceria da Adra Brasil e a Adventist Stiftung, fundação suíça que tem beneficiado milhares de pessoas através da doação de equipamentos para a geração de renda. Dar a possibilidade a uma pessoa que não tem nada de trabalhar para melhorar a própria autoestima, para desenvolver a própria dignidade de ser humano e poder viver melhor, um pouco mais economicamente e não depender da dependência social. Em meio à crise, esta turma está tendo a oportunidade de se reinventar e dar a volta por cima. Entre os equipamentos estão carrinho de pipoca e cachorro-quente, máquina de crepe, freezer, entre outros. Após receberem o material, as pessoas passam por treinamentos para que o negócio tenha bons resultados. E a Adra vai mantendo esse contato com eles, dias após dias, para que esse sonho de empreendedorismo dele venha se tornar um microempreendedor, um empresário e com isso nós alcançamos esse objetivo de fazer com que eles, de fato, tenham o seu negócio próprio para ter a sua renda familiar. Um desafio maior, que é de superar as minhas expectativas que eu não tinha antes e de criar novos sonhos a partir desta máquina. Excelente projeto, muito bom. E para continuar levando essa mensagem, a Educação Adventista também investe em espaços físicos diferenciados. Em Recife, por exemplo, o Colégio Adventista passou por uma verdadeira transformação em toda a estrutura. Após passar por uma intensa reforma que durou cerca de oito meses, o Colégio Adventista do Recife inaugurou a sua nova estrutura. Líderes da Igreja Adventista e representantes políticos locais estiveram presentes na cerimônia e participaram do corte da faixa. Apresentações musicais, homenagens e agradecimentos marcaram este momento de celebração. Os convidados puderam conhecer as novas instalações do colégio, que foi transformado por completo e hoje é considerado um dos mais bonitos e modernos da região. A estrutura interna foi planejada nos mínimos detalhes para o melhor aproveitamento dos alunos, que contam com espaços de estudo e de convívio diferenciados. Salas de aula com equipamentos multimídia, playground, quadra poliesportiva e até uma fazendinha são algumas das novidades. Segundo os administradores do projeto, a nova estrutura irá atrair novos alunos e oferecer um suporte ainda maior no aprendizado e desenvolvimento de cada um. Mais de oito milhões de pessoas se preparam para fazer o Enem no mês de novembro. E em Cuiabá, um grupo de professores voluntários oferece aulas de graça para os estudantes que querem se preparar para enfrentar essa concorrência. Assim como muitos jovens, o que o Joilson mais quer é fazer um curso superior e exercer uma profissão. Por isso, há meses se prepara para o Enem, que será realizado em novembro. A rotina de estudo e solitária ganhou reforço com um curso preparatório que ele pode fazer de graça. É uma ótima oportunidade. É difícil encontrar um cursinho gratuito. Porque um cursinho preparatório é muito caro. Você precisa de um professor. Mesmo você estudando em casa, vídeo aula, você necessita de um professor. Ele vai passar a matéria para você e você vai estudar em casa. Professores dispostos a ensinar. Alunos cheios de sonhos. E esta sala de aula à disposição. Estes foram os elementos da fórmula de sucesso do cursinho para o Enem aqui de Cuiabá. Cerca de 50 pessoas participam das aulas ofertadas às terças e quintas-feiras em uma escola estadual da capital. Esse projeto, ele nasceu do coração, né? É uma iniciativa não só minha, mas de um grupo de professores, de amigos, de pessoas que têm a educação, assim, de uma forma bastante querida. É um desafio encontrar a gente disposta a trabalhar de graça durante o mês que o professor mais trabalha, que é a época de preparação para o Enem. Nós fomos conversando com os professores da rede Adventista, esses trouxeram professores de outras redes de ensino e selecionamos e encontramos oito professores compromissados em fazer a diferença, em trazer aquele aulão lá da rede particular para o aluno da escola pública. Franks decidiu ser um dos professores voluntários, mesmo sendo proprietário de uma escola que oferece cursos preparatórios. Então eu paro meu trabalho um pouquinho lá, venho aqui, porque eu também acredito que é possível mudarmos a educação do país. É possível darmos as mesmas chances para os jovens que não conseguem estudar e trabalhar e pagar um cursinho, para que eles também tenham a mesma qualidade educacional, para que eles possam, no futuro, ser reprodutores de conhecimento também. Conhecimentos que o Joilson pôde demonstrar no processo seletivo do Instituto Federal de Mato Grosso. Graças ao cursinho para o Enem, ficou em quarto lugar para o curso de Engenharia de Controle e Automação. Cheguei lá, abri o edital, olhei o resultado e falei, meu Deus, eu tenho que passar. Aí já tantei a tela do computador e falei assim, mas eu tenho que estar aqui. Tinha quatro na chamada, olhei o primeiro, nada em meu nome, segundo, nada, terceiro. Eu falei, meu Deus, tem que aparecer meu nome, tem que aparecer, por favor, meu Deus, em quarto lugar. Eu falei, meu Deus, obrigado, agradecer a Deus. E o cursinho ainda tem vagas. Se você mora na região metropolitana de Cuiabá, procure a escola estadual André Avelino Ribeiro às terças-feiras e quintas-feiras, a partir das sete horas da noite. Essa é uma ótima oportunidade, então anota aí. Bom, e o Revista termina aqui, não deixe de visitar o nosso blog, novotempo.com.br Você também pode acessar as nossas redes sociais, facebook.com.br e arroba ntjornalismo no Instagram. E ainda tem os sites, noticias.adventistas.org, revistadventista.com.br e news.adventist.org. Bom, até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, Leite. Tchau para você de casa. Bom descanso e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.